A Rádio TV Nikkei apresenta Nikkeis in the World Bom dia gente, olha que chique, aqui onde eu tô aqui ó, cheio de quadros aqui Eu estou aqui no ateliê da Cristina, olha aqui ó, da Cristina Ravagnani, é assim que fala? Isso Da Ravagnani, que eu encomendei o meu quadro pra ela Olha aqui ó, vamos dar um grau aqui no ateliê Olha que legal, também aqui né, não é brinquedo não gente, olha aqui ó Olha que quadro bonito de Ninfeia, esse aqui também lindão Ó, ela tem aqui o ateliê Olha, muito chique aqui viu Ó, essa aqui ó, é a Bia Bia companheira da pintura A Bia companheira da pintura, que agora, sabe o que elas vão fazer? Vou almoçar na bola em gravinhos E aqui está o meu quadro, olha aqui que bacana, vamos chegar perto aqui ó Esse quadro aqui é um quadro da Arara Azul Que eu quis, pode pôr aqui, deixa eu ver, ah que legal É, aqui ó, combinando aqui ó, azul para Arara Azul, a florzinha com florzinha Mas esse quadro aqui tem um motivo especial que eu quis fazer um tributo ao Pantanal esse ano De tantas devastações que eles sofreram com a flora, com a fauna, principalmente com a fauna Tadinhas E para marcar esse ano Aí eu encontrei a Cristina aqui ó, no Facebook gente Ela é minha amiga de Facebook e mora aqui em Ribeirão Cristina, obrigada viu? Adorei viu? Obrigada É, muito legal Essa oportunidade de pintar para você é uma coisa tão linda, né? É isso, então um tributo ao Pantanal, ao amor, né? Porque aqui ó, um tributo ao amor Porque a Arara Azul, ela forma um casal e ela fica para a vida toda Às vezes a gente não dá conta, né? Mas Arara Azul dá Bom dia gente, obrigada minha Cristina Obrigada O encontro dos Nikkeis de todo mundo, aqui na Rádio e TV Nikkei